E aí aaaaiiii Para! Mano tem mais uma tarântula atras de mim já, esse jogo é um caralho Ahi achei... Por que que esse jogo? Por que que os cara me de tinder box? O que que eu vou fazer com o tinder box? Acender a vela A canaranha Eu não quero acender vela, maluco se eu quisesse acender vela Eu quero um Lampião Acender a vela ai, cê mata aranha Você falou Lampião, cara, pela primeira vez. Progresso. Obrigado. Eu não sei, eu tô perdido, pra falar a verdade. Segue o coração das cartas. Exódia! O que é Exódia? Tá de sacanagem. Era um Pokémon. Desculpa se eu não assistia Digimon. Seus bundos eram... Ai, caralho, que susto! Vai tomar no cu! Morri do coração. Nossa, maluco. Exódia, maluco, pelo poder do dragão de olhos azuis. Vai tomar no cu! Você morreu do coração e a gente perdeu a audição. Você é do bem? Você é do bem? Não, depende do ponto de vista. Será que eu tenho que sair correndo antes que ele se solte? Depende da sua causa. Ele tá se soltando! Puta que pariu! Puta que pariu! Ai, meu Deus! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Morre a mãozinha. Morre a mãozinha. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ele se soltou! Ele se soltou! Ele se soltou! Caralho, meu Deus! Não, 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 não! Eu não ri! Eu tô muito tonto. Sério, eu acho que eu vou desmaiar. Literalmente, eu nunca senti isso na minha vida! Minha mão tá mole! Eu juro por Deus! Eu tô suaiado! Minha mão tá muito mole! O que que eu fiz? Eu vou suaiado! Eu vou suaiado! Minha mão tá mole, mano! Juro por Deus! Respira! Você começa a falar, esquece de respirar. Eu já vou mandar comprar uns balão de oxigênio. Não, sério, calma! Eu tô suando e minha mão... Eu tô, tipo, muito tonto. Na moral, sério, não é fake. Sério, juro por Deus, mano! Sinceramente, minha mão tá mole, mano! Minha mão tá mole e eu tô tonto, juro por Deus, mano! Eu não sei porquê! Falou, galera! A gente volta na próxima semana. Quando o Alan sai... Não, eu juro! Eu juro! Não é fake, velho! Sinceramente! Minha mão tá muito mole, mano! Eu não sei explicar, eu tô tonto. Na moral. Não, que tapa, não! Juro, mano! Não é fake, eu juro! Eu tô tonto, velho! Na moral, ficou, tipo, preto. Eu não sei explicar. Você já explicou! Mas é sério! Calma! Eu tô aqui, tipo, que... Eu não sei o que aconteceu, na moral, tipo, eu não sei explicar, eu tô preto e muito tonto e minha mão tá tremendo. Eu preciso achar o save logo. Ah, merda, eu tô indo pra frente. Você precisa falar com o médico aqui, você precisa falar com o médico aqui, você precisa com... Vou precisar da combinação do cadeado, do castelo, então você precisa ir passar pelos portões da frente. Sim, eu entendo, eu não li nada. Eu preciso achar o portão do lugar de salvar. Não, eu sou muito mal! Você não tá ligado, eu não sei o que... Que se foda-se, amor. Que se foda-se, né? Que se foda-se, né? Mano, pior é que eu, tipo, eu tô meio ruim ainda. Se acontecer alguma merda, eu vou morrer do coração, na moral. Bom, gente. Ah, então faz isso. Que o canal vai parar de produzir material de terror. Ah, não, monstro! Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Para com isso! Ai, caralho! Para! Não, não, não! Não, não! Eu preciso de muita ajuda! Ele tá atrás de mim, Void! Agora a minha mão. Calma, calma. Tá tudo secundro. Aí, ó. Eu já tô mal de novo. Não dá, 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 sério, eu não sei explicar. Ficou tudo preto. Tá tudo preto. E, tipo, parecia que tinha algo no meu ouvido fazendo pressão. Eu não sei se caiu a pressão, eu não sei explicar. Ai, save, 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 bom, eu vou parar de gravar aqui. Continuo no... Não sei se eu vou cortar a próxima parte, mas... A próxima... A continuação vai ser outro dia, então um abraço. Valeu.